Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui, novamente no Destruição Total. E dessa vez estamos na nossa, ainda na nossa Ilha Sorn aqui, porque já está acontecendo um novo tornado, eu só não sei aonde. Ou não, ainda não tem? Vamos ver aqui. Opa! Parece que perdemos já aqui a girosfera. Eita! Tornado se formando lá no fundão, ó. Galera, temos um novo tornado aí, deixa eu só ir aqui para a parte geral, a administração geral. Aqui é o tornado, galera. Olha o tornado levando tudo. Eu nem chamei a galera ainda. Vamos destruir... Ei, caraca, já está sendo tudo destruído aqui, ó. Destruição total. 3.0 agora, né? Cria! A galera está correndo, ó. Já está começando a correr. Vai começar a destruir tudo, então. Já vou pegar o carro aqui. Como de costume, né? Vocês sabem. Vamos atrás aqui da tempestade! Já está destruindo tudo. Já destruiu uma casa ali. Vamos lá, vamos por aqui. Pera aí. Passar no meio da galera. Está difícil, galera. Está difícil. Ele está atrás do hotel ali, ó. Está na ala do Giga. E... Beleza. Na verdade... Eita! Ih, está na ala dos herbívoros. Nossa! Dos Triceratops e Apatossauros. Vai ser complicado, porque geralmente vocês saem atropelando tudo. Ó, virou agora um tornado de água ali, ó. Vamos tentar ir por aqui, ó. Vamos lá. Já que ele já abriu a cerca aqui mesmo. Vamos seguir. Eita! Vamos lá, vamos lá. Seguem o tornado. O tornado está destruído. Estou destruindo tudo aqui. Eita! Está difícil, galera. Está difícil. Nossa! Não consigo nem dirigir direito. Aí, ó. Agora sim. Vamos lá. Ele está aqui perto. No meio da floresta, galera. Está sinistro. Onde é que ele está? Está atrás da gente? Deixa eu dar uma olhada. Nossa! Ali está ele, ó. Por aqui. Agora os dinossauros podem ficar todos meio que no alvoroço, né? Meio que bravos. Beleza, então. Vamos ver. Ele não destruiu muito. Na verdade, aqui está o rastro que ele passou, né? Dá para ver o rastro de destruição aqui, ó. Exatamente. E bom. Parece que ele destruiu só as celas aqui dos gigas. Olha o hotel, galera. Caraca! O hotel completamente destruído aqui. Vocês podem ver, ó. E os gigas já estão soltos aí, causando caos e destruição. Olha a galera que está aqui. Ali tem mais fumaça. Está tudo destruído, galera. Olha aqui. Olha aqui. Olha isso, galera. Olha isso. Nossa! O pessoal está correndo muito ali. Sério. Vamos pegar aqui um carro. Olha ali, ó. Olha ali. Ali está a destruição e o giga passando ali para atropelar e pegar a galera. Algum pessoal se escondeu aqui, ó. Vamos seguir. Vamos continuar aqui. Vamos seguindo. Eita, nossa. Coitado do pessoal. Mas pelo que parece aí, só os gigas escaparam. Um giga. Opa. Acho que ele vai... Ah, ele entrou na ala. Nossa! Já era o Zerbivor. Ele entrou na ala dos Zerbivoros. Agora sim, galera. Ferrou. Giga na ala dos Zerbivoros. Vai ter até a luta aqui. Detricerar topos versus giga. Será? Vamos seguir ele aqui, ó. Ele está até que confortável. O conforto está sem. Opa. T-rex aqui escapou, como sempre, né? T-rex escapando. Já vai comer aqui. Vamos presenciar isso. Olha a velocidade. Vocês viram isso? O bugzinho. Já era. Já era para ti, cara, de preto. Coitada. Comido. Comido aqui pela Hex. Vamos ver mais destruição. Pelo que parece, aqui o Brachiosauro está se dirigindo para destruir. Certeza. Olhando mais ao redor aqui. O Espino também escapou. Já está lá em cima. Vai comer uma cabra aqui. Comeu a cabra ali, velho. Beleza, né? Beleza, né? Vamos ver. Um dinossauro morreu. Onde? Onde tem o Espino aqui? O giga está de boa na cela dos herbívoros, cara. Aqui temos a Indominus, que acabou de matar os sucumimos. Por que o sucumimos foi parar ali? Cara, como que esses bichos vão parar ali? Será que ele voou por causa do tornado? Não tem nada a ver, eu acho. Cara, sério, como que foi parar aqui? Não faço a menor ideia. Mas eu só sei que o sucumimos escapou. Também. E ali já tem o outro giga. Caraca, o giga veio pra cá. Ele estava lá embaixo. Estou comendo a galera. Aí, a galera está toda se intocando ali, ó. Caraca. Fechou. Ó, os caras se bateram tudo ali. Olha o corredorzinho aqui, ó. Coitada dessa galera. Ih, não tem pra onde sair. Nossa, não tem pra onde sair. Se o giga entrar aí, já era. Acho que o giga não está conseguindo entrar. Ele entalou. É, ele entalou. Ele vai desistir, ó. Basou. Caraca, se ele entrasse aqui... Ih, já era pra essa galera toda. Corre, galera. Corre. A galera correndo. E agora temos mais destruição, né? Do que o episódio anterior do 2.0. Por que eu digo isso? Porque aqui a gente tem hotel destruído. Toda a ala DK foi destruída aqui, ó. Também está destruída. Vocês podem ver. Está tudo destruído. Aqui, ó. Destruído. Aqui também o restaurante. Completamente um caos. Tudo destruído, galera. Podemos dizer que toda essa ala aqui, né? No caso... No que seria aqui o sul, né? Se tivesse virado pra cá. Toda essa ala aqui, ó. Foi completamente destruída. Completamente. Aqui é fora de funcionamento. Aqui tem os dinossauros ainda, né? Mas as construções ainda estão funcionando. E aqui também. Embora aqui tenha os dinossauros... Estejam escapando, né? Opa! O que tal o nosso Bracossauro que morreu? Bom, como eu ia dizer, né? Embora aí os dinossauros... Estejam escapando, né? Aqui ainda está tudo funcional, no caso. Coitado, velho. Coitado. No meio do caminho ainda por cima. Coitado do Brac. Braczinho aqui, triste. Tentando sobreviver. Você tem como é que ele morreu? Tem comida aqui, ó. Como é que ele morreu? Será que foi de conforto? Alguma coisa? Social estava ok? Não faço ideia. Pode ser velhice, né? Morte por causas naturais. No caso. O Dôminos está de boa. Aqui os gigas estão fazendo a festa. Aqui tem o Espininho. O Espininho atropelou a pessoa. Cara, deu um chute. Deu um Shuriyuki, hein? Aqui o Espinão vai comer aqui uma doutora. Coitada. E aí? E... Foi. Comeu, galera. Se alimentou. Ele vai fazendo a destruição, né? O rastro aqui. Será que tem mais algum que escapou? Aqui era para ter dinossauro, galera. Não sei onde foi parar. Está aqui ele, ó. Caraca. Olha onde ele foi parar. Na entrada do parque, velho. Eu até esqueci aqui, né? A gente geralmente faz isso. Mas na entrada do parque... Tem um Cerato. Coitada galera que tenta fugir, né? Por aqui. Mas a gente já pode ver que a instalação mais segura, que é essa aqui, ó. Já está completamente deserta. Praticamente deserta. Aqui ainda tem algumas pessoas, né? Mas... Praticamente deserta aqui. Que é uma das alas mais seguras, né? Por que que é mais segura? Porque geralmente é mais longe de todos os dinossauros. Geralmente só tem esses dois aqui. E eles correm para cá, né? Como espino. Mas deu acaso, dessa vez, o Ceratossauro vim para cá, ó. Então, com certeza, ou ele cruzou no meio aqui, ou aqui no canto. Eu acredito que possa ter cruzado aqui no canto, né? Já que ele já veio por aqui, ó. Ele está geralmente aqui assim, ó. Ele estava aqui assim, né? No caso. Então pode ter vindo pelo ladinho aqui. Ele nem passou pelo meio. Geralmente é um lugar seguro, né? Os dinossauros evitam. Só da última vez teve um espinossauro aí no meio. Beleza, então. Vamos ver aqui mais. O espinão ainda está fazendo a festa ali. Os herbívoros estão aqui ainda de boa, tranquilos. Aqui está tudo destruído ainda. Vamos seguir para cá agora. Procurando mais caos. Mais destruição. Vamos olhar aqui. O tiranossauro já está chegando. Ih, galera. Será que a gente vai ter um confronto aí? T-rex versus Giga. Ou eles estão caçando em grupo? Olha isso. Caçando em grupo. Ali tem um que desmaiou aqui, ó. Tem um desmaiado ali, ó. Nossa, já era para essa galera. Vocês acham que parados vão conseguir fugir do T-rex? Não é que nem no filme. É que ele pega. Olha, ele está cheirando. E o Giga e o T-rex são de boa, né? Um do lado do outro. Tranquilo. Nada está acontecendo. São da mesma espécie. São da mesma espécie. Está caçando juntos, ó. Um vira, o outro vira. Um cheira, o outro cheira. Um corre, o outro corre. Agora foram para o lado. Foram cercar. Aqui, ó. Ataque coordenado. Ataque conjunto. Galera, só nessa série, né? Que a gente vê essas coisas. Sério. Vamos ver. Opa. Vamos comer ao mesmo tempo. Não, não. Aí já é... Aí atropelou ali uma pessoa. Aí já é demais. Olha isso, cara. Aonde vocês vão ver isso? Sério. Aonde vocês vão ver isso? Muito louco. Atacando ao mesmo tempo. Coordenado ao mesmo tempo. E ainda fizeram a volta aqui ao mesmo tempo. Em volta desse restaurante. O que é isso? Loja de roupa. É, no caso, lojas de roupas, né? Só aqui, galera. Só aqui. Ah, e pessoal. Oh, tem mais coisa quebrada aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Olha que da hora. Não tinha visto que isso aqui estava quebrado. Deve ser por causa da tempestade. Mas muito épico, né, galera? Muito da hora. Outra coisa também eu vou pedir para vocês deixarem nos comentários aí mais uma vez. Aonde vocês se esconderiam dessa vez? Com um tornado, lembrando também. Eu vi que muita gente deixou nos comentários lá da última vez que eu perguntei com um tornado. Muito massa. Muita gente disse que se esconder no hotel seria uma boa ideia. Por ser um lugar alto, assim. Mas lembrando que tem um tornado, né? Então, não é porque é um lugar alto que pode ser seguro. Também muita gente falou loja de comida. Mas eu acho que não é uma boa ideia, né, galera? Se esconder na loja de comida. Que é onde os dinossauros provavelmente iam sentir o cheiro e ir lá procurar. Ou talvez... Algumas pessoas falaram se esconder, tipo, dos morros aqui, ó. Uma coisa muito interessante. Foi uma ideia muito boa. Ainda mais no meio das árvores, né? Talvez a pessoa tivesse um pouco mais de chance. Já que eu poderia se esconder em cima das árvores. Não sei. É só uma ideia aí. É bem interessante, né? Alguns falaram na torre também. Como eu tinha falado na minha vez. E eu não tinha dito, né, no vídeo anterior onde é que eu me esconderia com o tornado, galera. Lembrando que eu não vou utilizar o abrigo porque o abrigo é uma coisa muito ok, né? Muito, tipo, óbvia, né? Se esconder no abrigo. Tirando o abrigo. Ó, tá tendo luta de espino aqui. E o quê? E cerato? Espino e cerato aqui, ó. 27, 55. Vamos acompanhar aqui por enquanto, enquanto eu tô falando. E eu me esconderia, pessoal... Sabe aonde? Sabe aonde eu me esconderia? Exatamente no bagulho do helicóptero aqui eu me esconderia. Por que do helicóptero, galera? Por que do helicóptero? Porque geralmente no helicóptero eles têm aqueles bagulhos de rádio, sabe? E talvez ia ser um pouco útil. Pra caso as pessoas quiserem fazer transmissões ou alguma coisa e ainda... Peraí que agora o espinossauro venceu. Vamos ver. Venceu aí. Já tem menos um carnívoro solto agora. Por que então o bagulho do helicóptero aqui? Porque geralmente eles têm rádio e coisas aqui. E nos filmes geralmente a gente vê que eles sempre vão aonde tem esse local aí pra comunicação, né? Também tem o helicóptero aqui no caso. Talvez a gente conseguisse caso o helicóptero ficasse intacto. Quase me enrolei aqui pra falar. Intacto. Depois do tornado, a gente poderia utilizar o helicóptero pra fugir, né? Uma das ideias aí. Ou também se esconder. Olha a instalação aqui como é que ela é bem fortificada, como a gente pode ver. E ainda tem o teto solar aqui que justamente eles não precisam de cabos aqui de energia. Então ele pode, se ficar intacto isso aqui também, né? A gente pode utilizar como energia, como fonte no caso. Claro, tudo vai depender aí da destruição, como é que foi do tornado e tal, né? Mas, galera, tudo é um risco. Não tem como saber 100% como é que a gente vai sobreviver. Pode ser que se a gente se escondesse na floresta, o dinossauro ia pegar a gente quando a gente tivesse no caminho. Pode ser que quando a gente se subsse nessa torre, você já pega pelo tornado. A gente não sabe, galera. É um risco, né? Tudo é um risco. Mas, bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like e comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a vocês, tudo de bom. A gente vai ficando por aqui. Então, se vocês quiserem aí dar uma ideia aí da destruição 4.0, que pode ser que vai vir aí, não sei. Agora a gente teve bem mais destruição dessa vez do que a 2.0, né? Então, deixa aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. 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 Tchau.